Quando a temperatura cai, há quem reclame. É mais difícil levantar da cama quentinha, sair de casa então, dá aquela preguiça. Mas o frio é a época de ouro para muita gente. Quando o termômetro começa a registrar queda, há quem lucre muito com isso. É o caso do Carlinhos, que tem essa pamonharia há 35 anos. E toda vez que começa a fazer um friozinho, as vendas dobram. E nada como uma pamonha quentinha nesse dia frio, né Carlinhos? Sim, a venda chega a dobrar, aumenta 100%, né? E a gente não consegue atender a demanda da clientela. Porque realmente a venda aumenta demais. Frio que seja, do ano para outro, aumenta 100% nas vendas. A pamonha atrai a família toda. A pequena Maria Júlia gosta de todos os tipos. É ela que pede para trazer. É ela que pede? O Heitor exige sair de casa para comer pamonha. Eu sempre passo na porta e ele, mãe, eu quero pamonha, eu quero pamonha. E nem sempre dá para parar. E hoje eu peguei na escola e já trouxe para comer. O clima frio contribui para o aumento do consumo nos restaurantes. E a produção dobra nessa temporada. A gente trabalha quase três vezes mais. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue atender. A gente tenta, mas não dá. Porque o pessoal fica muito ansioso, porque combina muito, né? O goiano é pamonha e o frio, então, tudo junto. Neste restaurante, a demanda aumenta tanto no frio, que mais funcionários são contratados para darem conta do trabalho. A gente já tem fila na porta, né? A procura é maior. As pessoas chegam mais cedo, ficam até mais tarde. Então, o friozinho realmente ajuda bastante. Nada como uma comida quentinha para espantar o ar gelado. Com esse friozinho de Goiânia, agora que não é comum, né? Então, é sempre uma boa opção. Comidinha quentinha, saída na hora, do forno, fumacinha, sabor, combina demais. Nesse frio, vale a pena sair da dieta. Não tem jeito. Essa panelinha tão quentinha, meu Deus. O calor fica... aquele trem ruim, né? Esquenta demais, vai dar vontade de comer. Agora, o friozinho é bom comer e para casa deitar, ficar quietinho.